E o Exu da capa preta? Quem é vós? Vós observa a humanidade? Como é o trabalho o vosso Exu da capa preta? Dá a impressão que vós cobre o mal com sua capa? Não. Não perca hoje, às 20 e 30 horas aqui em nosso canal, a presença do seu Exu da capa preta. Falando dos mistérios da magia. Até que ponto a magia pode ajudar você ou pode destruir você? Vê-se muito oferta de trabalhos. E para muitos seguidores, muitos médios, tudo é feitiçaria. Seu capa preta, que em vidas passadas foi um juiz inquisidor na inquisição. E hoje no mundo espiritual trabalha com a verdade e justiça. Então não perca hoje, às 20 e 30 horas, a presença deste guardião Exu da capa preta. Claro, Exu capa preta, estamos aguardando o Senhor. Então você que tem curiosidade de saber, quem é Exu? Esse ser que anda no escuro e na luz, nas trevas e na luz. Vamos aguardar seu capa preta? Lá no Exu Mojumá.